Oi gente, eu sou a Milene, bióloga do Projeto Cetáceos. No Projeto Cetáceos nós trabalhamos com pesquisa, divulgação científica e educação ambiental. Estou imensamente agradecida pela oportunidade em participar desse evento maravilhoso em que celebramos a chegada das baleias franca aqui em Garopaba, litoral sul de Santa Catarina. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre as baleias franca, quem são elas, qual que é a espécie, quais as suas características, o que elas vêm fazer aqui, enfim, vamos começar? Todos os anos as encantadoras baleias franca vem aqui para o nosso litoral para acasalar, ter e amamentar os seus filhotes. Sim, aqui é o berçário das baleias franca. Elas vêm lá da região da Antártida, onde elas passam todo o tempo se alimentando do crium, um camarão bem pequenininho, que só se reproduz em águas bem geladas. E quando começa o inverno, elas migram, procurando águas mais quentinhas para acasalar, ter e cuidar dos filhotes. O filhotinho da baleia franca, ele não nasce com a camada de gordura que a mamãe tem, então por isso é que ela migra procurando águas mais quentinhas para o filhote nascer. A temporada reprodutiva das baleias franca aqui no nosso litoral é de julho a novembro, mas não tem uma data muito certinha, já que são animais que vivem livres na natureza. Tem o grupo de acasalamento, que esse grupo, eles vêm, acasalham e vão embora. Então, a reprodução deles é poliândrica, que são vários machos para uma fêmea, então você pode ter certeza se você ver um grupo de baleias juntos, é um grupo de acasalamento. E tem a mamãe com o filhote. Assim que o filhote nasce, eles ficam em média de dois a três meses, até o filhote ficar bem fortinho, conseguir fazer uma camadinha de gordura para conseguir realizar a viagem para a zona de alimentação. As baleias franca, elas nadam bem pertinho da arrebentação das ondas, então é muito fácil de ver. É só você chegar na praia ou do alto do morro que você já consegue avistar. A melhor maneira de localizar a baleia é procurar pelo borrifo. O borrifo é o ar quente que sai do pulmão em contato com o ambiente mais frio, sai em forma de vapor. Não é água, tá gente? É o ar quente. As baleias são mamíferos como nós, precisam do ar para respirar. E o da baleia franca tem uma característica que é em forma da letra V. Aqui nessa foto tem o orifício respiratório, né? Que é o narizinho dela. Tem duas entradas e eles são bem separadinhos. Por isso que o da baleia franca tem a forma da letra V. Então, é uma maneira muito fácil de procurar as baleias. Ela possui outras características também. A nadadeira peitoral, que é o bracinho dela, é bem curtinha em forma de trapézio. Ela não possui a nadadeira dorsal. A gente costuma falar que ela parece uma grande berinjela. E a nadadeira caudal dela é toda pretinha e reta e pontuda. E o borrifo dela em forma da letra V. Outras características. Elas medem em média de 15 a 18 metros, como se fossem um ônibus e meio. E pesam em média de 60 toneladas, como se fossem 15 elefantes juntos. E no ventre elas têm uma mancha bem branquinha. As baleias franca possuem calosidades na região da cabeça, aqui na mandíbula. Nessas calosidades vivem os ciamídeos, que são os piolhos de baleia. Na verdade, a gente fala que são piolhos porque eles saem da cabeça da mãe e vão para a cabeça do filhote. O filhote, ele não nasce com ciamídeos. Ele nasce com o espessamento de pele, que é uma pele um pouco mais grossa. E assim que ele vai mamar ali na mamãe dele, ele já pega os ciamídeos da mamãe. E os ciamídeos vão colonizar essas calosidades. As calosidades são muito importantes, pois funcionam como uma impressão digital. A calosidade é a identidade de cada indivíduo. E através da calosidade, a gente consegue diferenciar e identificar a baleia. Então, por exemplo, Zimba é uma baleia conhecida desde 2006, que ela foi foto identificada pelo Instituto Austrális. O Instituto Austrális já tem mais de mil baleias catalogadas. E Zimba voltou em 2018 e teve esse filhotinho, que recebeu o nome de Imbituba, porque ele nasceu com uma manchinha em forma da letra I no dorso. O filhote, lembra que eu falei que ele não nasce com os ciamídeos? Então, ele não tem a calosidade formada. Então, não é possível fazer a foto identificação. Mas como ele nasceu com essa manchinha em forma da letra I, ele já foi foto identificado e recebeu o nome de Imbituba. Observe essa baleinha, que ela tem uma calosidade em forma de coração. É uma baleia que a gente ficou monitorando aqui em Garopaba no ano de 2018. Que elas ficaram bem aqui na praia do centro. E ela teve esse filhotinho aqui semi-albino. As baleias francas, elas não possuem dentes, e sim cerdas bucais, barbatanas ou cerdas bucais, que são essas estruturas, são estruturas de queratina que elas utilizam para filtrar o alimento. Aqui eu tenho uma cerda bucal. Elas ficam assim na boca da baleia. A baleia franca tem cerca de 250 pares de barbatanas. E como que elas se alimentam? Elas abram uma boca bem grande, engolem uma grande quantidade de crio e água. Com a língua, elas empurram a barbatana. A água sai e o crio fica preso nessas cerdas. Elas passam a língua e engolem. Elas podem comer uma tonelada de crio por dia. Que seria mais ou menos 4 mil hambúrgueres. E como que as baleias mamam? As baleias, elas não têm as mamas, né? Eles internalizaram todos os órgãos durante o processo de evolução. Não sei se você sabe, mas as baleias eram animais que viviam em terra e se adaptaram para viver no mar. E uma dessas adaptações foi internalizar todos os órgãos. Por isso, elas não têm as mamas, né? Mas elas têm as fendas mamárias. Então, o filhote, ele faz um canudinho com a língua, esfrega lá as fendas mamárias e a mamãe libera o leite. O leite dela é tão gorduroso que parece uma manteiga, não é igual ao nosso leite. O filhote, ele mama cerca de 200 litros de leite por dia, engorda 50 quilos por dia e cresce em 2,8 centímetros por dia. Ele tem que estar bem forte para fazer a viagem até a zona de alimentação. Vocês sabiam que a cada temporada reprodutiva nasce pelo menos um filhote semi-albino? A gente não fala que é albino propriamente dito, porque eles nascem em branco com pinta preta e à medida que eles vão crescendo, a pele dele vai escurecendo. Então, o termo correto é o leucismo. As baleias, elas foram muito caçadas no Brasil no período colonial até 1973. O principal produto visado na caça era a gordura. A gordura que se transformava em óleo, que era utilizado para construções de casa e para iluminação. Aqui a gente tem algumas construções com óleo de baleia. Tem ali o farol de Santa Marta em Laguna, aqui em Guaropaba tem o casarão, tem a igrejinha São Joaquim, que foram construídas com óleo de baleia. Esses são alguns exemplos. E o estátua de conservação? Hoje em dia elas não são caçadas, elas estão protegidas por lei. A lei é 7.643 de 1986 e o status dela, segundo a lista da fauna brasileira ameaçada de extinção, ela está em perigo, é em perigo de entrar em extinção. Por isso é que a gente está aqui para proteger a baleia, para recebê-la com todo o nosso carinho, todo o nosso amor, deixar as praias bem limpinhas, porque as baleias francas estão chegando. Todos os anos elas vêm e a gente é muito abençoada por ter essas encantadoras baleias aqui no nosso litoral. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada!